Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e hoje vou falar dessa corda top, top de linha que é a Peterinfeld. Peterinfeld é o Peterinfeld? Ou como é que fala o nome dessa corda? Eu falei errado por várias vezes e vou te contar porque, o que eu estava vendo de errado nessa corda aqui. Cada corda responde de uma maneira para cada tipo de violino. Então presta atenção nisso, porque às vezes você vai, eu vou falar uma coisa dessa corda nesse vídeo, você vai comprar ela, vai pôr no seu violino e vai falar assim, ah, nossa, não tem nada a ver com aquilo que o Ricardo falou. Pode ser que aconteça. Pode ser que eu fale para você dessa, você veja o vídeo da Dominante Pro, que é mais ou menos o mesmo nível dessa, que é o mesmo nível dessa daqui, e você escuta os dois vídeos e fala, ah, mas o Ricardo falou melhor dessa, mas essa ficou melhor. Pode acontecer, ok? Os vídeos são para você ter uma ideia, para te dar uma orientação, uma guia de por onde começar a testar as cordas. Bom, a Peterinfeld, eu chamo de Peterinfeld, por quê? Porque tem um símbolo do pi aqui, eu encaro isso daqui como símbolo do pi que tem aqui, né? Sabe pi? Aquele símbolo da matemática, né? Então, então é o pi, Peterinfeld. E eu falava Peterinfeld. Você acredita que por tempos, me conta aí nos comentários se já aconteceu isso com você, ou com corda, ou com alguma outra coisa, de você falar o nome errado, porque você não percebeu. Eu, para mim, a vida inteira, gente, por, ó, longos anos, eu achava que era Thomas Tickinfeld. Eu achava que a marca dessa corda era Thomas Tickinfeld. Burro! Burro! Não, não, é Thomas Tickinfeld. Thomas Tickinfeld. Ou, a não ser que o E tem som de I lá, quando eles falam, na Áustria, né? Porque, se não me engano, é da Áustria essa corda aqui, ok? Bom, mas então, Peterinfeld, a corda Peter, mais conhecida aí, é uma das cordas super premium. É uma das cordas mais caras, o mais top de linha. E eu já usei essa corda aqui em dois violinos que eu tive. Esse último que eu estou tocando agora, e também no violino anterior. E eu vou te dizer uma coisa. Eu gostei muito mais dessa corda nesse violino meu atual, tá? Nesse violino que eu estou usando atual, eu vou gravar um vídeo sobre o meu violino, só explicando. Se ele já foi gravado, se ele já estiver aqui, você procura o violino que eu estou tocando agora, você vai encontrar. Tem um vídeo já que eu já gravei, mas eu vou gravar um novo com mais detalhes do meu violino. A Peterinfeld, ela é uma corda top, super top. Pra mim, a diferença dela, pra Dominante Pro, é que ela vai muito mais longe. Ela tem muito mais som, muito mais volume ela dá no meu violino. Eu usei as duas. Eu tirei a Dominante Pro e coloquei essa. Por isso, e já faz uns dois, três, quatro meses que eu estou com essa, tá? E usei a Dominante Pro também por alguns meses. Então, por isso que eu estou te falando. Eu achei essa corda muito mais potente do que a Dominante Pro. A Dominante Pro, vamos supor, aqui é o limite, e eu tocava, e meio que assim, ó, chegava aqui. E, sabe, o limite que você queria chegar, essa, a Peter, eu toco e ela chega lá em cima. Ela chega mais longe. Ela tem mais potência. Ela tem um pouco mais de brilho, tá bom? Agora, durabilidade, eu vou te dizer que eu acho que a Dominante Pro dura mais, por mais tempo, boa do que a Peterinfeld. Eu tenho essa impressão, eu não medi isso pra te falar tecnicamente, mas eu tenho essa impressão de que a Dominante Pro dura mais do que essa. Essa é uma corda top, vai custar aí, sei lá, 100 dólares, 110 dólares, talvez, hoje. Então, no Brasil, uma corda de 600 e pouco, 700 reais, talvez, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Se você tem um violino chinês, Ricardo, vale a pena eu comprar e pôr num violino Eagle? Eu tenho um violino assim, assim e assado? Essa é a pergunta que você vai me fazer. Eu já sei. E antes de eu te responder, eu quero te chamar pra você ser membro do nosso canal. Procura aqui embaixo. Seja membro do nosso canal, tá bom? Pra você se tornar um membro. A partir de R$6,99 por mês, R$6,99 por mês, é só isso mesmo, é isso mesmo. Você pode se associar ao canal, ser membro e ter acesso a vídeos exclusivos. Quando você quiser, se você quiser comprar algum dos nossos cursos, ou pra professor, ou pra aluno, vai ter preço exclusivo pra você também. Vai ter um desconto, porque você é membro do canal. E, além de tudo isso, todos esses benefícios, você tá ajudando que eu possa fazer aqui os meus projetos no canal. Porque você tá financiando, você tá ajudando com um pouquinho de dinheiro. Cada um ajudando com um pouquinho, eu consigo pegar esse dinheiro e comprar equipamento, melhorar o som, melhorar o áudio, ter tempo pra gravar mais as coisas e me dedicar a produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. Ok? Então seja membro do canal. Ricardo, se eu tiver um violino chinês, vale a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é isso? Brincadeira, presta atenção. Olha só, se você tem um violino de R$700,00 ou de R$1.000,00, até R$1.500,00. Pensa comigo, o que faz mais sentido pra você? Você pegar R$700,00, pegar o seu violino de R$1.500,00, ou que seja de R$500,00 ou de R$700,00, e juntar esse dinheiro duas vezes pra você comprar um violino melhor? Ou você gastar o dinheiro numa corda de R$700,00 pra ter um benefício ali que tem começo e fim? O que você acha? Eu, na minha opinião, eu não compraria. Eu compraria essa corda aqui somente se eu tivesse um violino de R$6.000,00, R$7.000,00 pra cima. Se eu não tenho um violino de R$6.000,00, pelo menos na minha cabeça, dentro do que vale, do que é um violino de R$6.000,00, ok? Você tem que ficar atento a isso. Se eu não tenho um violino desse, eu não vou gastar esse dinheirão com uma corda dessa. Porque se eu tenho um violino que seja de R$2.000,00, R$3.000,00, que seja um violino de R$3.000,00, ao invés de pôr uma corda dessa, Sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar um dinheiro pra comprar um arco melhor. Pra comprar um cavalete muito bom. Pra fazer os ajustes do meu violino. Eu vou comprar uma crina melhor pro meu arco. Isso vai mudar mais o meu som do que eu ter uma corda dessa ou uma corda de R$250,00, uma Alfa Yui. Ok? Então, para e pensa nisso. Às vezes a gente vê uns violinos chinês. A corda vale mais do que o violino. Não faz sentido. Ok? Se você, ah, mas cara, eu tenho um violino chinês e eu quero pôr uma corda de R$250,00, uma Alfa Yui. Beleza. Eu acho que faz sentido você pôr. Porque vai trazer um benefício muito bom. Perto das outras cordas de R$50,00, ou as cordas de aço. Agora, dar de R$250,00 pra de R$700,00, não vai te trazer um benefício gigantesco de R$500,00. Tá bom? E ela tem durabilidade. Ela vai acabar. Então, eu recomendaria essa corda só pra quem já tá ali tocando, vamos dizer, do Lá menor de Bá, pelo menos, pra cima. Do volume 7 do método Suzuki pra cima. Eu não gastaria dinheiro se eu estivesse mais novo ainda, tocando coisas mais básicas com uma corda dessa. Porque eu não vou nem saber perceber a diferença que vai fazer pra mim, tá? Então, pra você usar essas cordas top, super premium, eu teria um violino de pelo menos R$5,00, R$6,000, no mínimo R$5,000, R$6,000, um violino bem bacana, já tá com um arco muito bacana, e aí com os ajustes tudo em ordem, tudo legalzinho, aí eu vou pensar em comprar uma corda dessas. É uma corda mega potente, mega doce e potente ao mesmo tempo, um som aveludado, um som brilhante, mas não estridente. Já falei isso em outros vídeos. Eu gosto das cordas da Tomastique, porque elas têm potência sem ficar estridente. Gente, eu acho que as da Pirastro, algumas, essa é a minha opinião, algumas, e a maioria delas, elas são mais estridentes do que as cordas da Tomastique. Calma, se você colocou essa corda agora no seu violino, ela vai ficar com som de lata, tá bom? E ela vai ficar voltando e desafinando, é normal acontecer isso, beleza? Então, me conta, você hoje tava pronto pra usar uma corda dessa daqui ou não? Ou você não tava? Não, Ricardo, ainda tô usando o Mauro Calixto, não, ainda tô usando a Faiui, não, vou juntar dinheiro pra comprar um arco melhor depois? Me conta, em que pé que você tá aí hoje no seu violino? Conta aqui nos comentários aqui e lá no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. E não se esquece, quer ser meu aluno? Link aí na descrição dos vídeos. Curso pra professor, instrutor de violino na congregação também, e curso de aluno. Vem comigo!